Imagina ela noa, dizendo que é sua Ela nunca foi sua, quão bem ela atua Dividimos a lua, luzes da rua E você repleta de uma beleza que é tão sua Saudade se perpetua em nossos peitos E dá vontade de ligar só pra falar Quanto tempo Peço mão não pra que pare Meus irmãos nunca param Lembrando de dona pare Porque todas elas partem Peço mão não pra que pare Meus irmãos nunca param Lembrando de dona pare Porque todas elas partem Saudade se perpetua em nossos peitos E dá vontade de ligar Só pra falar Quanto tempo O... 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 Legenda Adriana Zanotto